Olá, sou a professora bilíngue Márcia, Libras Português. O nosso grupo de alunos são um grupo de alunos ouvintes e surdos, numa sala inclusiva. Todos juntos, vamos aprender? Ouvintes, eles falam, conversam, oralizam. E os surdos, como que fazem isso? Ah, eles conversam em língua de sinais, utilizando as mãos, libras. Hoje, nós vamos aprender sobre os números. Por que os números? Os números naturais. Olha a quantidade. E em língua de sinais? São as mãozinhas. Esse é o número 1. Olha, uma maçã. Assim é o número 2. Dois que se faz assim. Duas maçãs. Elas são saborosas. Número 3. É assim que se faz com os dedinhos e a nossa mão. Três maçãs. O número 4. É assim que se apresenta. Vamos ver? São 4. E o 5? Ah, ele é assim. Olha só, como se faz. Esse é o número 5. São 5. É um grupo de 5. O número 6. Fizemos assim com a mão, ó. Preste atenção. Assim, ó. Viu como foi fácil? Vamos treinar? Olha o 6. Bem parecido, né? O 7. E na língua de sinais? O 7. Assim, você pega o polegar e segura no dedinho. O 7. E o 7. O 8. O 8. Se faz assim com a mão, ó. Olha o sinal do número 8. 9. E o 9. O 9 faz assim, ó. O polegar é pra baixo. E esse é o 9. Isso. Parabéns. Você conseguiu. E agora o 10. São 10 animais. E em libras é assim. 1 e o 0. O 0 é uma bolinha, ó. 1 e o 0. Ok? Legal, né, gente? Isso. Então. Aprendemos os números naturais. Vamos treinar agora? Vamos praticar? Então, olha só. Tem uma atividade sobre os números. Hum, como é que vai acontecer? Os números são 1, 2, 3, 4, 5. Hum, que imagem que apareceu? Vocês descobriram? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, que legal. Um avião. Um avião. Olha, esse é o sinal de avião em libras. Isso. Legal, né? Vamos fazer outra atividade? 1, 2, 3, 4, 5. Este é estudar. O sinal de estudar. Agora, nós vamos fazer uma atividade de uma música do índiozinho. Olha, esse é o sinal do índio. Também pode ser assim. Olha só. Esse é o sinal do índio. Ok? Esse é o sinal do índio. Vamos cantar uma música? Tem os números dentro da música. Ok, pessoal? Os ouvintes e os surdos. Ok? Um, dois, três, dezinhos, quatro, cinco, seis, dezinhos, sete, oito, nove, dezinhos, dez, num pequeno bote. O cinturinho. O cinturinho é o cinturinho, cinturinho. Gostaram? Gostaram mesmo? Vamos de novo? Então o que vocês acham? Vamos fazer de novo? Quatro, cinco, seis, um diazinho, sete, oito, nove, um diazinho, os dez no pequeno pote. Gostaram mesmo? Gostaram da música? Ah, espero que gostaram. Então, agora nós vamos fazer essa atividade. Nós vamos pegar os números e vamos colocar em cada quadradinho, tá bom? Em português e também em língua de sinais. Vocês entenderam? Nós vamos pegar os números iguais e vamos colocar e colar na atividade. Os números vamos fazer assim, ok? 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 Ok?